Salve, salve rapaziada, mais um vídeo pra vocês. Os caras tão analisando aqui, quanto vai gastar, né? É assim que funciona. Você chega, pensa, quanto você gastaria pra turbinar um Civicão? Eu não sei quanto eu gastaria. Você tem noção quanto você vai gastar? Tá fazendo as contas, né? Vai chegar a hora, não é barato não. É o seguinte, nós vamos gravar hoje o antes e o depois desse Civicão. Então, quem tem um Civic, sabe quanto é difícil montar um Civicão desse aqui? Aqui ele falou que ele tem um aquário em cima e outro embaixo. Vai trocar isso aqui. Já tem o teto solar, tem várias coisas desse carro aqui. Mas que agora ele vai sofrer uma transformação. Não é isso? Exato. Agora vai. Quantos anos já com a nave espacial? 11. 11 anos, é uma vida, né? Você que tem 11 anos que tá nos assistindo. Você não era nem nascido e esse cara tava procurando um Civic na internet. Já tava procurando uma lazinha dessa aí, ó. Exato. Já tava caçando bagunça na internet de coisa aí, ó. O carro é maravilhoso, tá, galera? Vamos falar de alguns detalhes. Tem o carro, mostrar o que ele vai querer fazer agora. E hoje ele veio aqui até fazer um orçamento, porque ele vai gastar mais ou menos 170 mil reais pra turbinar o Civicão. Você acha que é certo? Você faria ou você não teria coragem? Vamos fazer as perguntas. Você teria coragem? Não. Você já gastou mais isso no seu. Ah, eu dei pergunta. Os caras gastam, velho. Pensa nos caras que gastam. Essa traseira ficou maravilhosa. Ó as lanternas, galera. O carro é lindo, velho. Vamos ali na interna? Bora. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu tirar a sua bagunça aí que tá toda... Ele tava jogando tênis, galera. Fique em paz. Vamos gravar na bagunça mesmo. Dá licença. Cara, vamos começar na interna, que eu acho que é onde você não vai mudar muito ainda. Tá em projetos aqui, galera. O teto era branco, né? Era uma folha branca. Aí, ó. Agora vai ser... Faz cinco anos que eu tô pra fazer isso aqui, mas agora vem. Agora veio. Agora vem não. Agora veio. Achei o forro, né? Que eu não achava o forro. Olha aí, galera. Olha aqui o trabalho aqui do teto, ó. Que legal. Muito da hora, né, velho? Volantão do Civic. Do Civic. Fit. É igual? É o mesmo. É o mesmo. Olha o pneuzão, como é que tá? E agora você vai mudar a cara do carro, né? Vou. Agora vai vir no turbo. Já comprei na SPL Kit, né? Agora já estamos vendo aí pra instalação. Esteticamente também ali. Vou, vai vir em funilaria. Vou fazer funilaria completa. Você vai trocar a cor, não? Não. Essa cor já é trocada, na verdade. Eu lembro. Já não é original, né? Mas vou manter a mesma cor. Não vou passar mais problema, não. Tá bom. Tá bom. Já gastei muito. Se não... O Pioneerzão, acho que não era ele? Não. Mudei também. Esse aqui é um 7000, né? Um dos melhores que tem hoje da Pioneer. Muito bonito. É som de qualidade, né? Som de qualidade. Cambinho já manual. Uma mãozinha. É um LX, né? Troca com 7,5. Fácil. Toda hora. E vai embora. Não, vai gostar. Não, caminho que vai embora. Vamos falar assim só pra quem quer montar um Civic, né? Que gosta. Deixa o like aí quem gosta do Civicão. Pra você montar o Civic, tem algumas dificuldades. Porque o povo gosta de já cobrar caro nesse carro. E as peças também pra ele. Todos os kits são mais caros do que o normal que você vê no mercado, né? Sim, é. Vai, vai, vai. Tem que ter disposição. Se programou bem pra isso, né? Sim, sim. Já são 11 anos com o carro pra chegar nisso aqui, né? Então vai fazendo uma coisinha aqui, outra por lá. Mas a gente vai conseguindo, né? Então, mas acho que vamos falar mais um ano aí no máximo já tá feito. Turbo, tua pintura, tudo. Já comprei todas as peças que precisar. Você tá brabo, hein? Você tá doido. Eu, me explica desse retrovisor aqui. O que é de 2029, né? É lançamento... Nem lançou ainda, ele já tem. É lançamento de 2029. Nem lan... Olha só, cara. Você engatou a ré. Olha lá, olha lá. Desengatou a ré. Desengatou a ré. Oh, não voltou. Aí, ó. Aí engatou a ré de novo. Ah, vai tá enjoado, hein? Thank you. Aí, galera. Show, hein, meu? Um pouquinho tem câmera de bordo também, né? Que lasanha precisa ter, né? Isso aqui não tem simbora. Caraca, né? Não tem nada. Verdade. A melhor coisa que você tem é um negócio que custa relativamente barato. Mas qualquer biose tá segurado se você não estiver fazendo arte, né? Verdade. Eu já tenho 40 anos. Eu não... Quarentinha? Rapaz. Quarentinha com a cabeça de 12, né? Mexendo no turbinano Civic. Ai, ai, ai. Vamos mostrar o copo. Não acaba nunca. Você sofreu alguma dificuldade pra achar o kit? O que aconteceu? O que aconteceu ali, velho? Você... Eu não pego pra ficar roubado. Esteticamente, já tá muito bonito o cofre, né? Olha aí, galera. Tem a tampinha, o cofre B, radiador de alumínio, mandeira santo. Só falta o caracol agora. Pra ficar mais esperto, né? É manquinho, né? Não, não, não. Os ronveiros sabem, eles têm bronca, mas é verdade, né? Ó. Mas depois que turbinar vai ficar um... Vai ficar gostoso. Vai ficar um carrinho legal. Espertinho. Turbina é grande, não? Não. 42, 48, 42, eu acho, né? E o coletor que é zica, né? É, mas é um coletor... Eu comprei assim, um kitzinho padaria da SPA, então vai vir coletor, vai vir tudo pra mapear condicionado. O kit padaria deve dar mais ou menos um 190 mil... Por baixo. Por baixo. Mais um pouquinho, viu? Mas o bom é que não paga IPVA. Não. Não tem IPVA. Viu? Mas tem outra questão. Você só vai fazer isso porque realmente você já fez tudo, então... Sim, sim. O carro já vim preparando tudo, né? Agora o carro já tá feitinho, agora vem. Aqui já teve muito investimento, tá, galera? Nós estamos falando aí, quem mexe com Honda sabe. Não é barato, né, velho? Não é barato. Não é barato. Peça, não é. Esse carro tava parado, tava andando mais do que pra BMW ou comprei a BMW. Abandonei por um ano esse carro no estacionamento coberto, do prédio comercial. E ele tava praticamente com a embreagem meia boca. Aí eu tirei lá, levei no meu amigo, arrumou tudo. Então, pra levantar, meu, vai comprar um coxinho desse carro aqui. E é uma fortuna, né? É tudo caro, galera. E a injeção? Não, não vou mexer, por enquanto não vou mexer com injeção. Só vai abrir bico? Porque eu só vou abrir bico porque eu vou andar com, no máximo, chutando muito alto 0,8. Não é só pra... É sempre a mesma história, né? Você sabe, né? Você conhece essa história? Sempre começa assim. Não, é a mesma história toda vez. É a mesma coisa. Sempre, sempre. Eu vou abrir o bico, aí é os primeiros cabeçadinhos. Não, vou andar com o quilo. Ah, não, vou pôr injeção, mas daí dá pra subir um pouquinho de pressão. Aí você para no farol, o cara... Na frente. Você fala, não, não é possível. Pô, o que que dá pra fazer aí? Aí tem que trocar a turbina, tem que fazer não sei o quê. Vamos pôr injeção, vamos pôr bico bom. Aí já era. O engraçado é que os caras vêm e ficam bravos com o mecânico. Não, mano. Tem que dar pão naquele folha no ar. O que que a gente faz? Caramba, mano. Dá pra fazer muita coisa. Os caras sempre ficam bravos com o bico. É, mas aqui tá meio caminho andado, hein? Aí é legal. Agora é ar pra dentro. É pra dentro, né? Vai ficar legal, hein? Arzão pra dentro, galera. Ó, você viu que ele tem dois radiador? É. Você viu que ele tem dois radiador, Marcos Martão? Cadê? Vem ver que legal, cara. Esse carro é mó tecnologia, cara. Você viu esse, né? Certo. Aí vem cá. Ah lá, ó. Aqui tem outro, ó. Ah, tem outro. Só que esse aí tá sem aditivo, né? É água de torneira, virou barro, mano. Virou barro. Água de torneira vira barro, mano. Pelo amor, mano. Agora vem, né? Agora vem... Vem sem água, né? Não, agora eu já comprei o kit. Na verdade, isso aí tinha estourado. Eu tô tirando, cara. Não, mas eu tirei com isso, troquei só a lente. Mas eu fiz daquele jeito. Aí ficou uma bosta também. Aí agora já comprei. Mas só vem de... Comprei só o kitzinho, tá legal? Ó, mas ele já colocou os parafusos e aí tá enjoadinho já. Já tá, já fez a gourmetização dele aí. Agora é coletorzão, abre bico, turbina. Ai, te pé no porão. Tem, sabe? Até uma Flotec, né? Colocar uma pra gerenciar, né? Põe uma injeçãozinha, mano. A 300, né? A 300 vai? Ó, o cara já vai gastar... Ó, 190. 190. 195. 195 já vai... Já vai mais... De 190 pra 195 é nada. Ah, é? É. Já põe injeção, né? Ah, 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 ah. Tá aí, galera. Civicão já passou aqui no canal. Mais uma evolução pra vocês. 11 anos de projeto. Tá entendendo? Teto solar. O cara é embaçado. E agora vai vir turbão. Vem forte, bebê? Os cara tá falando que o kit padaria vem forte. Bom, se ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o like. E eu aguardo pro próximo vídeo. Tchau.